Nossa, que agressividade, mano Pessoal, eu tive com vocês aqui que falar que é o JTG No mesmo vídeo aqui, de fazer uma custom aqui Nesse relâmpago maconha aqui Eu vou fazer ele basicamente maconha de carro no estado Eu tava pensando em fazer ele Outra maconha, mas eu acho que assim Vai ficar bem melhor, né Então, bora lá Eu vou ter que dar uma limpadinha nele aqui, com o celular ligado aqui Eu acho que eu não vou ter que pintar nada, né No momento, né O único que eu acho que tudo vai ser bem facinho, né Só rodar que vai ser a coisa mais difícil, né Eu não vou conseguir gravar, já que bem Eu só vou gravar seu essencial aqui, né Mas vocês tão ligado, eu vou gravar tudinho aqui, se der, né Beleza, né Mas eu, quando estiver quase pronto, eu vou voltar aqui com vocês, né Já acho que eu volto aqui depois de uma, sei lá Umas 7 horas depois, então bora lá Pessoal, já tá passando um tempinho aqui já E aqui tá como é que tá ficando o carrinho já Daqui a pouco eu vou colocar lá esses daqui Eu usei uma fita crepe aqui pra colar, já que eu não tenho Pessoal, a beleza não tá custom aqui É, mano, eu acho que ficou bem daorinha Eu usei uma coisa liquida, tipo, mas deu um erro aqui na hora que eu fiz Tá, até parece que a hora dele tá meio coisa Então, deu um pequeno erro na hora que eu fiz a conta errada, né Deu um pequeno erro na hora que eu media o bagulho Aí o bagulho do relâmpago ficou meio desproporcional, assim, como vocês tão vendo aqui Então eu tive que alongar o bagulho daqui O bagulho daqui É diferente dos outros McQueen Só que eu também tenho a mesma carcaça do... Do Jackass do primeiro filme, né Que no caso esse aqui que também não vai querer focar, né Lembro que esse aqui foi um dos meus primeiros McQueen que eu tive Esse é o da Mattel Ele tinha tipo um bagulhinho aqui que tocava assim e ele ia Eu acho que ele bem daorinha, que ele não tá focando, né Mas... Eu lembro que eu fiz isso aqui, eu acho que em 2019, né Que eu fiz a pintura dele aqui com a netinha Não, 2020, né Que eu fiz Já que teve a série que ela se fecha e tal Mas hoje em dia ele tá assim Que enfim, eu vou usar a série que ela se fecha Ninguém assistiu essa série do canal Você pode falar só os fãs de verdade É... Também não tem que ser fã, né Tá ligado? Já que é um é bem antigo, meu irmão É esse bag do canal Agora, bora ver aquilo da basic Pra ver É quase... Eu acho que é do mesmo tamanho, né Deixa eu dar uma olhada aqui É basicamente quase do mesmo tamanho aqui Como vocês podem ver É um tamanho literalmente, gente Aqui, em todos os lados aqui eles são do mesmo tamanho A roda sem comentário já que eu ainda não fiz, né Hoje tá bem bonito aqui Aqui atrás eu também fiz um bagulho Acho que isso aqui já tava assim Já não tem como tirar É imposto que eu tirei essa aqui Nem com água, nem com bagulho Nem com tinta Isso aqui saiu Se eu metesse uma tinta aqui E também aqui nesse sorriso aqui do maconho Que eu não quero focar Nesse sorriso aqui do maconho Que eu não tô focando Aqui dá... É o meu de que rabisco É esse quando eu era pequeno E não dá pra tirar Eu ia até ter tentado passar uma tinta aqui Só que não dá não Passar uma tinta branca Só que não dá não É impossível Afinal eu tenho que reformar esses carrinhos Chegou o Onyx Falou pra eu reformar os carrinhos Eu ainda tô pensando em reformar ainda Eu ainda vou reformar o matimédico ainda Mas aqui a tinta é... Eu acho que eu tenho tinta também Isso aqui eu não sei pintar direito, né Se eu pintar eu faço besteira, né Mas tem que pintar com muito cuidado também Mas eu tô pensando aqui em fazer Tchau, maconho Então isso aqui foi custo, né Provavelmente vai ter uma parte 2 aqui Com as rodas dele, né Que vai ser a final Putz, mano Agora eu percebi um erro aqui Que agora não vai focar Ah, mano Aqui tá meio bizarro aqui, mano Depois eu conserto isso aqui Coloquei aqui todo mundo junto agora Pessoal, então se você curte o vídeo Esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Ativa o sininho E você perder nenhum de novo Esse aqui foi Relampar uma cunha aqui Esse aqui E esse aqui Então, cara Tchau pra vocês E falou, corredores